Vem, não se esquece, não se acompanha, ó É logo o cara das batiradas Fala minha boca, né? Essa canção aqui Mininha nos olhos bonitos, cabelos bonitos O que aconteceu? Veio você muito triste, seu rei comigo Ninguém se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O bem que você me deu E aquele bem que você fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, calado meu Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, calado meu Só pra te amar Tá sozinho, amor Ui! Eu vou ter tudo abatido E aquele bem que você fez apaixonar Eu vou ter que me procurar Eu vou ter que me procurar E aquele bem que eu estou aqui E aquele bem que eu estou aqui Eu vou ter que me procurar A nossa história é o primeiro de te relembrar O beijo que você me deu e aquele beijo que eu não posso dar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, vou me contar Eu vou deixar de ser aquele cavaleiro só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, vou me contar Eu vou deixar de ser aquele cavaleiro só pra te amar Não tem nem de ser mais que eu estou aqui Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim Eu ainda vou dar uma SA Esquira! 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 A Patricinha virou a moça do interior Se apaixonou do jeito que o vaqueiro faz amor A Patricinha virou a moça do interior Se apaixonou do jeito que o vaqueiro faz amor Como é que faz? A Patricinha virou a moça do interior Se apaixonou do interior Se apaixonou do interior Eu tô lombado. Eu tô lombado, eu tô lombado, eu tô lombado.